E aí galerinha, chave do canal, beleza? Cuse Mini Trucks Neto novamente com mais vídeo pra vocês E no vídeo de hoje, pessoal, vou estar finalizando o Mini 16 Int, mano Tem muita coisa que ficou em aveiro ali pra mim tá finalizando o 16 Int Principalmente o baú torto ali, mano Isso ali tá me incomodando demais e eu vou ter que ver onde é que tá errado ali pra mim tá arrumando Chave que é chave, já se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho que ajuda demais E bora conferir, mano, como é que vai ficar o resultado final do Mini 16 Int no baú finalizado 100% Beleza? Valeu! Cuse Mini Trucks, o mais chave do YouTube Cuse Mini 16 Int galera, já retirei as rodas dianteiras ali, né? Já tava sem as rodas, né? Que eu vou estar colocando outras novas ali, vai ficar bem mais da hora, bem mais top, né, mano? Então tá aqui o baúzão, se liga só Ele tá torto, né, mano? Isso tá me incomodando demais, que ele tá caído pro lado Aqui também a cabine tá desalinhada com o chassi Por causa da alteração que eu tive que fazer ali, eu tive que alongar o chassi, né? Pra tá adaptando o baú Então eu vou ter que tá alinhando, né? Aqui a parte da cabine com o chassi Que a cabine tá quase reta e o baú tá arqueado, né? Foi por causa dessa adaptação que eu fiz no chassi E esse lado aqui que tá torto, mano Na verdade, o chassi que tá torto, que eu já identifiquei qual que é o problema É aqui na balança do molejo, desse lado de cá, olha só A balança, ela soltou na hora que eu fui fazer a adaptação do chassi lá A balança se desprendeu aqui, né? Porque eu fiz com a retífica, então treme demais o chassi ali e tal E aqui descolou E acontece, mano, que eu colei ela errado aqui Então ela ficou mais alta, essa balança Por isso que o baú tá torto pra cá, assim, ó E acontece que eu colei junto com a cabine lá Então ficou fixo, mano, um baú torto aqui Aí então eu vou ter que tirar aqui, mano Regular a altura de novo da balança Pra baixar aqui E ele voltar a ficar pro lugar retinho assim Então vai dar bastante trampo, mano Essa parte de alinhamento de chassi é chata pra caramba, mano E eu prefiro desmontar uma mina inteira e fazer do zero do que alinhar chassi, mano É muito chato, cara E daí tu vai alinhar um negócio e quebrar outro É bem complicado Então eu vou tentar resolver essa parte aqui, mano O mais rápido possível Vou tentar alinhar a cabine aqui também Aí só falta tá colocando os paralamas As rodas O lameiro As lanternas E também o diretão Vou pôr aqui, vai ficar bem bacana E vamos tá finalizando o 1.16, gente Fechou? Seja o que Deus quiser, então bora pra próxima etapa aí Depois que tiver alinhadinho o chassi Então, galera Passou um dia aí Desde quando eu comecei as reformas aí do Mini 1620 Agora ele tá alinhadinho, mano Troquei as rodas também Se liga só Coloquei as rodas de resina do Romário Resina 3D, né? Enfim, não sei como é que chama esse tipo de roda Se liga só, mano Já deu outra cara pro 20, né? Tem gente que falou que a dianteira preta combinou mais a cromada Enfim, vou deixar a cromada por enquanto Só pra dar uma desenjoada da preta, né? Porque ele tava com a dianteira preta desde quando eu peguei o 1620 Então se liga só, mano Eu alinhei a cabine Tinha um escrito ali falando nos comentários Que a cabine tava reta e o baú tava arqueado, mano Mas se liga só Eu tava analisando aqui, mano E ela tá certa Se liga só Pelo vão aqui Entre o baú e a cabine Dá pra ver, né? Que se a cabine tivesse reta Essa parte aqui de cima Ia tá curvada, né? Mas aqui dá pra ver que tá Exatamente o mesmo centímetro Dá pra ver com a régua, ó Coloca a régua até em cima Pra vocês verem que tá o mesmo Tá os mesmos milímetros, né? Ele ia tá fazendo um formato de V Assim, né? Fechadinho pra cima Ó, o cuze de luva Ia tá Ia tá mais fechado Então Eu acho que algum defeito da cabine aqui, né, mano? Como foi a nossa primeira cabine de resina do Romário aí Eu acho que é a impressão que dá da cabine aí Mas enfim Curti demais, mano Olha aí, ó O 16 em tizão, mano Agora só falta dar aquele talento na tinta preta, né, mano? Não sei como é que eu vou pintar Como é que eu vou tá isolando isso aqui agora Falta pôr os paralamas O lameiro Se liga só ele de frente Ele não tá mais torto de frente, ó Agora ele tá alinhadinho Tive que mexer na cabine também Dei uma alinhada ali Agora ficou bom E tá aí o 16 em tizão, mano Então agora Então agora vai ser a parte mais punk, mano Agora falta botar os paralamas aí O lameiro Colocar o diretão Acho que eu vou pôr um diretão também Colocar os adesivos Enfim, vamos ver como é que vai ficar finalizado, então O mini 16 em tizão Pra vocês vai ser aí num corte Depois eu degustando aí Que hoje eu vou tá degustando o negócio Mas pra mim aqui vai demorar mais de um dia Então confere aí Então pessoal Uma pequena pausa no vídeo aí do 16 em tizão Mano Já vamos ver como é que ele vai ficar pronto Eu quero mostrar pra vocês isso aqui Que eu vou tá provando hoje, mano É como se fosse um Nescau Que ele vende numa caixa de leite, mano É como se fosse um leite misturado com Nescau Já pronto pra beber Eu sempre tive a curiosidade de tomar isso aqui, mano Pra saber se é bom ou não Só que ele é um pouquinho caro, né mano Uma caixa de leite aí tá uns 3 e pouco 3 e 50 Não sei como é que tá na cidade de vocês o preço do leite Mas esse aqui é o triplo do preço Quase o dobro, né Dobro ou triplo, enfim Então vamos estar provando isso aqui, mano É um Pia Chocolateria O nome disso aqui Ele é um leite misturado com chocolate Como se fosse um Nescau misturado já Vamos ver se tem o mesmo gosto do Nescau ou não Todo mundo que provou isso aqui falou que é bom Isso aqui é um dos melhores que tem Vamos tá experimentando então Já abri aqui Deixa eu tirar o vácuo e chacoalhar aí bem Chacoalhar Chacoalhar Aí ó Tem demência? Deu Chacoalhamos bem Vamos tá experimentando então, galera Vamos ver se tem o mesmo gosto do Nescau ou não Vamos ver Olha, ele é marrom É claro que ia ser marrom mesmo Se é pra simular um chocolate com leite Olha como é que ele é, mano Nossa, já fez o cheirinho do Nescau, mano Fez o cheirinho do Nescau aí, ó Marronzinho Vamos ver o gosto, mano Vamos ver o gosto Nossa, galera, muito bom, mano Nossa, que coisa boa Tem dessa marca aqui também só que da Nescau, né Vocês vão achar mais fácil da Nescau no mercado aí da cidade de vocês pelo Brasil afora Essa marca Piá aqui é mais famosa aqui no Sul Mas é muito bom, galera Nossa, que coisa boa Por isso que é caro Tudo que é bom é caro, né, mano Cê é louco Experimentem aí, então, mano Esse Nescau com leite é o que vem numa caixinha de leite Nossa, que coisa boa Bora ver como é que foi o 16-inch aí Bora Então, pessoal, confere agora como que ficou o resultado do Mini 16-inch depois de pronto Se liga só, mano Então, pessoal, tá aí o resultado do Mini 16-inch O que vocês acharam? Gostaram ou não? Deixa aí nos comentários, mano Isso aí é louco Eu curti demais Deu bastante trampo, né, mano Pra tá realinhando a cabine dele A parte do baú ali Agora ela não tá mais torta, né Como vocês podem ver Antes ela tava caída pra um lado Agora tem o mesmo tanto desse lado aqui O mesmo tanto desse Agora tá tudo certinho aí Se liga só, então Mini 16-inch aí no baúzão, mano Tinha uma galera falando pra mim colocar o refrigerador do baú aqui, né Aquele motorzão grandão aqui na frente Mas eu acho que eu vou deixar ele assim, mano Um baú mais normalzinho mesmo Senão toda hora tem que tá pondo um negócio aqui lá, né, mano Um baú carguinha seco assim Tá da hora já Se liga só Caixinha de ferramenta ali Eu coloquei pra dar uma diferenciada Ali embaixo tem o cardã pintado Aqui as rodas de 3D Que eu botei lá do Romário Então, né, eu já tinha mostrado pra vocês O lameirão Coloquei os paralamas de resina, né Tive que cortar eles no meio Abrir, lixar, pintar Tá, então os paralamasão Aí o lameirão escrito Cuse, né O nome deste que vos fala Cê tá doido Aqui a parte traseira do baúzão Então, né, mano Com aquele desenhão lá Da série famosa aí Round 6 Olha só Coloquei, ficou bem bacana Aqui as lanternas à guerra Então escondida, mano Coloquei as lanternas à guerra Escondida aqui Eu tinha botado as lanternas Original da Mercedes Mas eu não gostei muito, mano Como o baú Ele tá muito arqueadão, né Tá que nem o do bocão Tá bem arqueadão A lanterna original da Mercedes Ficou estranha, né, mano Porque fica um vanzão enorme aqui atrás Ela fica meio estranha De ficar olhando visualmente Então eu coloquei as lanternas à guerra Escondida ali Coloquei a placa aqui Vermelha, né Pra ficar de acordo Só faltou a plaquinha ali Só faltou a plaquinha da verdura Aqui, né, mano Mas enfim Vou ficar assim mesmo Tem uma cachorrada, mano Gritando aí, mano Cê é louco Os cachorros Vê que eu tô gravando E isso começa a coar Mas então se liga só Aqui desse lado também Os paralamas aí Coloquei o diretão ali, né, mano Com a ponteira de boiadeiro Se liga só Ponteira estilo boiadeiro Esse escapezão Vem lá do Romário também, mano Então eu tive que adaptar Aqui um canudo Adaptei um canudo Como se fosse aquele canudo De caixinha de suco De caixinha de nescau Adaptei um canudo Daqui lá Deu bem certinho Aqui na ponteira do Romário ali Coloquei um aramezinho, né Pra fixar O diretão Igual tem nos caminhões de verdade Ele tem tipo uma base Que sustenta a ponteira Aqui do diretão, né Então ela ficou bem bacana Ficou bem fixa ali Ali tem um estepe Caixa de bateria Os cilindros Foi pintada ali A parte do chassi, né Que tava emendada Ali que eu tinha pintado De preto Se liga só Como é que ficou então Só ficou sem pintar Ali no meio, ó, mano Que eu não consegui acessar Com o pincel ali, ó Tem um pedacinho de madeirinho Que tá sem pintar Ali eu vou ter que arrumar Um pincel bem fininho Passar com a tinta preta Bem no meio aqui, ó Com bastante cuidado Ficou só esse aveiro aí Mas enfim Tá aí então O 16-20zão, mano Coloquei a dianteira cromada, né Pra dar a diferenciada A desivinha ali, ó Equipe derrete Você tá doido E faltou também Antena PX, mano Eu perdi minha antena PX Eu tirei ela do 16-20z Não sei onde é que eu botei ela, mano Vou ter que procurar ela depois Pra tá colocando aqui Mas como eu já queria gravar O vídeo pra vocês, né, mano Felizmente vai ficar sem ali Tá aí então O mini 16-20zão, mano A desivinha do GPM ali 002, né Show demais Deixem nos comentários O que vocês acharam O 16-20zão Eu gosto sempre de ler Os comentários Dá coraçãozinho Deixa aí embaixo Que eu tô sempre lendo Fechou, galera? Tá aí então O resultado do bichão, mano Cê tá doido Galera, cê é louco, mano Cês tem que ver O tanto de gente Que se ofereceu Pra comprar o mini 16-20zão A galera nem viu Ele depois de reformado E já quer comprar, mano Tem um monte de gente ali Já querendo reservar e tal Enfim, mano Vou ter que ver Se eu vendo ele ou não, né Porque como a cabine ali É um presente do Romário Essa cabine verde ali Foi um presente, né, mano Não posso magoar O cara que me deu De presente ali, né, mano Mas enfim, vamos ver Mas então tá aí O balzão, mano Cê é louco Eu ia colocar uma frase aqui, né, mano Mas sei lá Ia ficar meio estranho Em cima do croma Aqui deixei sem também Tá, então Minha 16-20zão, mano Agora o cuze de luva Aí, ó O novo acessório do canal O cuze de luva, mano Tava ficando impossível Viver sempre com fita aí na mão A galera sempre se pergunta Por que das fitas? O cuze tá sempre se cortando Enfim, é outro motivo, galera Se vocês quiserem saber Deixa aí nos comentários também Quem sabe a gente pode Tá fazendo um vídeo só Respondendo dúvidas aí Sobre o cuze Fechou, galera? Vou ficando por aqui, então Chave que é chave Já se inscreve no canal Deixa o like Ativa o sininho Que ajuda demais Espero que vocês tenham gostado Minha 16-20z, mano Ele não ficou perfeito, né Mas ficou naquela estileira Que a gente curte Fechou, galera? Vou ficando nessa Até o próximo vídeo Valeu! E aí, cuze o mini-truck Tesouro da favela